Fala pessoal, beleza? Oi gente, tudo bem com vocês, barbotinhas lindas? Beleza galera, bom gente, e filho, vamos? Dando um bug do R aí Bom gente, nós estamos aqui na... Uh, quebrou sua picareta? Quebrou, vou fazer outra Nós estamos aqui na super caverna do Duel Like Dungeons Que na verdade é meio caverna, meio dungeon, meio... Sei lá, cara, a residência do Capiroto Acho que a residência do Capiroto é o melhor Pois é, mano, muito tenso isso aqui E a gente vai tentar invadir algum desses lugares aqui, mano A gente ficou pegando um pouco de ferro E temos 16 ferros até agora Isso, Minecraft, trava Trava que é gostoso Trava que eu gosto Todos aplaudem Nossa, aqui tem 27 27 o quê? Ferros Nossa Coloquei amônimo, fiquei caçando Boa, mamão Aqui, ó Põe aí, põe no baú E eu vou tentar fazer umas coisas pra nós, galera Porque a gente tem que ir forte Faz mais parada, hein A gente tem que ir melhorar de forte Porque eu achei mais só ali atrás Não, velho Então eu vou ver Vou fazer aqui, vou fazer um... É, vou fazer um... Um... Dois Ótimo Ótimo, 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 ótimo Consegui fazer dois peitorais e duas calças já, mãe Ah, isso é maravilha, mamãe É o mais importante Agora, sabe o que eu quero fazer, mãe? O quê? Eu quero fazer uma outra coisa aqui que é muito legal O quê? Peraí O quê? Isso, mamãe Escudinho, cara Escudinho Ah, pra pegar quanto esqueleto é bom, hein Nossa, mamãe Eu não fiz dois escudinhos Ainda sobrou três ferros, mamãe Aí sim, mamãe Vem vantagem Mas ainda tem mais quatro cozinhando ali Tinha? Sobrou sete ferros Eu tenho mais um Um minério, né? Que eu achei um minério Dá pra fazer uma botinha Probeza Probeza Gente, é probe, probe, probe Você sabe usar o escudinho, amor? É só apertar o botão esquerdo direito Você segura o botão direito Daí ele bloca Daí tem uma barrinha ali Que há algum tempo ele bloqueia Você tem que esperar ela recarregar Nossa, mamãe Como você tá poderosa Deixa eu ver Nossa, eu sou a face do sucesso, né, galera? Pode falar Cadê as paradas, hein? Ai, tá comigo Mas eu passei no parada Quer ver? Peraí Somos a face do sucesso, amor Somos a face do sucesso Você quer que faça a botinha? Eu acho que nem vira Ai, não dá pra abrir a porta Com escuta na mão Tudo bem Não queria mesmo? E aí, e aí? Não, não, não Tem que levar umas pedras pra lá Pra gente se proteger E fechando caminho Essas coisas Espada de ferro Que da hora Nossa, mas Você tá muito poderosa também Eu tô muito poderosa Deixa eu guardar umas coisas aqui Aqui Nossa, que da hora, cara Quando você deixa ele guardado O escudinho fica aqui Assim, ó Nossa Pelas costas, né? Que top 10 Sim Você pegou Fazer um arco? Ah, arco Deixa eu fazer aqui também Quer ver? Tem que colocar mais madeirinha Tem linha A gente tem linha, né? Eu tô fazendo linha com o Cotton Mas tem linha Tem sete Não precisa de três pra cada um Uhum E dois, três, quatro Acho que vou precisar disso daqui Aqui, faço aqui Como é que faz o arco mesmo? Sempre esqueço Três linhas retas E três coisinhas, né? É, que informa de um arco Sim Que paletinho Fiz Faz um pra mim Fiz dois Sobrou linha aí Aí veio pra mim O probleminha é não ter muita flecha, né? Vou pegar duas flechas aqui É Flecha, acho que a gente tá meio probe Ah, deixei três aí e peguei três Ih, o arco não funciona, eu acho O arco não funciona, eu acho, o mamão do R Não, tem que deixar aqui Tem Mas vai pra momentos mais críticos mesmo De estratégia 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 Do Grego Estratégia É assim? Não faço a menor ideia, meu amor Não lembro Preparada? Preparada Não vou falar Com oito, a gente consegue fazer Dois capacetinhos? O capacete acho que é quatro, não é? Peraí, deixa eu ver aqui, ó Um, dois, três, quatro Não, é cinco É cinco Faz batinha Posso? Posso De alguma coisa Cadê o que falta aqui pra cozinhar? Tá aqui Faltou um? Uhum Não, mas é aquele um que você já tinha, né? Não sei, mas Todo lugar que tem pedra Que tem madeira Se a gente cavocar pra baixo Tem Cavocar pra cima é muito difícil Mas bem que dá Tô Tô, 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 amor Amor, amor, amor Cadê? Tá aqui, amor, peraí Aqui, amor Ah, cara Tô quase full iron Quase só o capacetinho É, tá muito forte, vai Nossa, não O episódio Tô muito forte Tô muito Tô muito Pro cantinho Pro cantinho aqui Onde? Aqui Ah, legal Tem esse aqui, ó Isso é mais fácil? Não, mas tem outro aqui, ó Sabe aqui Olha esse cantinho aqui, ó Tá batendo meu chifre Pronto Não tem chifre, mamô Não faz as coisas Esse cantinho aqui Tá aqui Hum, já vejo um baú ali É, então tem esse baú E o baú, acho que Dá pra gente cavocar E fazer tipo uma plataforma Entendeu? Pode ser E a gente quebra o coiseco Entendeu a minha estratégia? Não Mas Tenho certeza que ela é muito boa Aqui a gente tem que jogar Estilo Spellbound, cara Exatamente Peraí, mamô Calma Calma, Zanelé Calma, Zanelé Vamos fazer assim, ó Quase que eu caio Deixa eu já fechar as minhas costas ali Que eu não quero ninguém Batendo na minha bundinha Cadê, mamô? Aqui é o Spellbound Deixa eu posso destruir, posso? Consegue, já? Ô Foi Spellbound, ela é, foi Peguei o baú O diamante Muita coisa do bloco, minha mãe Muita coisa do bloco E um diamante Volta, volta Já foge Já foge Guarda isso Zero que tem diamante Dois Nossa Isso aqui é um treino de dungeon Sim Cara Muita coisa do bloco, minha mãe Tinha mais um upgrade de pedra Tinha mais um upgrade de pedra Que é pra você Eba Deixa eu até deixar juntinho aqui Um upgrade de ferro O que? Do bloco Do bloco É E um upgrade de velocidade Nossa, nossos bloco Vai ser muito Rolalife Deixa eu guardar aqui Deixa eu guardar aqui Pra ficar com espaço Vão ser muito rolezeiro Muito maloqueiro Zica do rolê, gente Eles vão Pronto Vamos voltar aí Vão ser nossos pokémons mais Os pokémons mais OP do mundo Sabe o que dá pra gente fazer aqui? O que é, mãe? Fazer umas plataforminhas Pra gente andar mais seguro Pra gente ver o que tem Verdade Cara Só matar essa aranha Que ela tá me chateando Aqui um pouco Ela tá me deixando Um pouco chateada Você ficou aí? Ah, eu fiquei Tô aqui Tá vendo o que eu fiz aqui? Vem pela plataforma Vem pela plataforma Mas eu não achei você O motor aqui em cima Vem pela plataforma Vem pela plataforma Pra gente andar E ficar seguro Já achei um spawner ali De aranha de novo Nossa, você é esperta, amor Eu sou Eu sou muito esperta Ó, tá vendo aqui? Não Ó Nossa, mas essa sala é enorme Essa vai ser difícil Essa sala Já tô vendo um zumbi Com uma arma E um esqueletão E tem lava no meio, cara Tem lava no meio Ah O zumbi O esqueletão acertou o zumbi Ah, dá Ai, tá com uma pazinha Pra bater nele Ele tá Mas o esqueleto Não tem a menor chance O zumbi não tem a menor chance Que outro esqueleto Não, ele não chega perto Não Nossa, tem dois spawners aqui Onde? Ali, no outro canto ali Nossa E o baú tá bem na lava, né? Que zoeira errada Cadê o baú? Tá vendo o baú? Aqui do lado Aqui, ó Por algum motivo Por razão de circunstância Ele não tá queimando na lava Ai Cuidado, amor Acertou Cachorro Lura ele Lura ele Sai daí Lura ele Pra ele vir bem Pra pontinha aqui, ó A gente tenta Mata ele no cantinho aqui Ah, ele se enfiou muito ali pra baixo Peraí que ele pode ir pra cá ainda Quer ver? Quer ver? Quer ver? Dá licença Cuidado, cuidado, hein Tá Essa estrategia vai ser Ai, pegou fogo, babaca Ah Tem que fechar essa lava do capeta aqui Vai Eu já pus uma mais pra baixo aqui, ó Pra gente conseguir já Começar a descer Aqui, ó Será que ele morreu? Acho que não Só sei que eu fechei ali Amor Eu fiz mais lava Fiz mais lava Eu consigo acessar o baú daqui já? Ai, amor, cuidado Tem lava Você vai morrer Você vai guardar as coisas boas, né? Já Ai, não tá bom Cuidado Muita Muita Calma nessa hora Muita hora nessa calma Consegue? Amor Aqui não tem nada Aqui não tem nada Mas tem Spawner ali, ó Cabeçudo Volta, 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 volta Volta, volta Acho que vai ativar o spawner Eu vou tentar ir corredão E quebrar o spawner, não é? Não, calma Ah, é zumbi, zumbi, zumbi Volta, volta, volta A gente mata o zumbi Porque tá fácil Não tem bicho nenhum ainda Não quer você segurar minha bundinha Eu vou lá E mato E dar um spawner Por que não vai cada um num spawner? Eu vou no de esqueleto E você vai nesse 3, 2, 1, vai Ai, travei 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 aqui, babã Esqueleto foi Me vi no zumbizão ali Mas eu dou conta O que tem nesse baú? Nossa, umas coisas legais Comida Eu não consigo ver Ai, eu peguei Peguei tudo, mamão Pra gente ver Ah, mas você botou ainda Tem aqui Ai, eu apertou o botão errado Eu tô apertando o R Eu também Sim, mamão Dá pra continuar pra cá Sossegado, hein Ai, meu pai Tem nada aí Tem dois baús Vai, 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 vai Nossa Upgrade Muitos upgrades do Blockly, velho Muitos upgrades do Blockly Esse aqui é bem mais simples De fato Mas Ai, ai, ai Ai, ai Foi Ai, mãe Temos que cuidar Tem que andar pra abrir o baú Pro negócio, né É Capuz de couro, né De certa forma faz sentido, né Cara, o zumbi tá querendo Onde tá o spawn do zumbi aqui, amor? Onde? Aqui em cima Aqui, ó Ai, meu pai Destruindo Matei eles, matei eles Tô matando, tô matando Destruí, destruí Boa Que lugar maldito Pro spawn do zumbi, cara Nossa, tem mais um baú aqui Vou pegar ele rapidão Capuz de couro Melhor do que nada Uma calça de ferro Sério? Sério, vambora Cadê, cadê? Vambora, vambora Aqui tem vindo um esqueletoso Ai, meu Deus Bares, mamô, corre Não tô nem vendo Eu tô indo embora Eu tô matando, eu tô matando Mãe, como? Mãe, eu tô matando Eu tô matando, eu tô matando Esse bichinho maldito Cabeça maldita Eu matei Larguei, você vai morrer, mamô Você largou Left for dead Left for dead you Mamô, cuidado aqui, ó Usa o escudinho, amor Ah, esquece É, sei Eu também não Tô acostumado Tô vivendo mais um Ah, estendei Ah, mamô, você tem fogo Vai, corre O amor, você vai pegar fogo Eu já peguei O amor, sai correndo Me apaga Me apaga Amor, corre muito sério agora Tem um esqueleto com o Wither O quê? Não, deixa quieto Eu vou ficar aqui Porque se eu morrer aqui Aí, tá Não, eu não vou morrer mais Você não fechou? Você não fechou o buraco? Não Eles podem subir Calma Fecha o buraco, moleque Fecha o buraco Ele não vai subir, ele não vai subir Fecha o buraco, moleque Ele não vai subir, amor Pode deixar Ele tá vindo aqui, ó Mas a gente mata ele Sai daí Só saia daí Pra eu lurar ele Ops, pegou eu Amor Oi, tá aqui, tô viva Tá bem, tá viva? Tô bem, tô viva Então vamos guardar as coisas Depois a gente volta? Não Não tem tantas coisas boas agora aqui comigo, não E com você? Eu peguei ouro Ah, bem ouro Ah, o ouro é bom pras coisas dos mods Sim, sim Vai lá, guarda lá Então eu vou continuar aqui mais um pouquinho só Mamu, cuidado É assim, amor É assim Cuidado Calça de ferro Damage upgrade O louco Nossa, achei uma coisa muito da hora ali Mas tem um esqueletão muito louco Uh, 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 uh Esse aqui eu vou levar Frango assado Maldito esqueleto O que você achou? Muito legal? Assim, como assim? Muito legal Eu não sei É uma coisa do Blocklin também Mas é bem legal Não é que você sabe que é muito legal? Porque é vermelho aí Parece ser muito legal Não sei se é upgrade de força Cara, esses esqueletos muito a peso aqui Tá tenso Nossa senhora, amor Eu fui rolado Mamu, volta Volta pra casa Eu não consigo Nossa, estão me petecando aqui Consegui Meu Deus Eu tô, eu tô bugada Como assim? Eu não sei, tá Eu tô bugada aqui Com uma coisa na cabeça Uh Essa foi maravilhosa Nossa, eu tô bugada, mamu Jogou pra te Sai do jogo e tá de novo, mamãe É, porque tipo Tá aparecendo a Minha skin aqui Então tá, né? Tá aparecendo Na verdade Tipo, eu tô com um negócio na cabeça De uma flecha E ela tá aparecendo pra mim Tá pra minha visão Será que você não apertou F5 Se você ia querer? Acho que não Eu acho que sim Será? Nossa, o que que é isso, gente? Eu tô com duas eu aqui Não, eu tô com você na minha cabeça Hã? Aqui Tô com você na minha cabeça Ah, isso não é possível Então tá, né? Sério, mamãe É você na minha cabeça Não, vou ter que tirar um print Tira um print disso Ai, meu Deus Cadê? Ai, parou aqui Aqui Ah, eu também tô agora Com um bug muito louco aqui Tá comigo na sua cabeça? Não, eu tô com eu invertido Eu tô bem Como que isso foi possível? Olha isso Quer ver? Olha isso Eu tô com você na minha cabeça Você tá invertido pra mim aqui Véi Isso não é de Deus Isso não é de Deus Gente, aconteceu do nada Tipo, apareceu aqui Pra mim Pra mim você tá normal Não Agora eu tô com Pra mim você não tá normal não Você tá com um pedaço de você Nossa Mas enfim galera Acho que pro episódio de hoje é isso Então espero que vocês tenham gostado Depois a gente vai continuar aqui Explorando mais um pouco Da Doom Like Dungeons E até a próxima gente Um grande abraço Falou pessoal Fui Um beijo gente E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Aqui embaixo Nas redes marmotas E de dar um like E se inscrever no canal Caso você não seja inscrito E deixar um comentário Que comentário é sempre bom É sempre bem vindo Um grande beijo Falou galera Fui Tchau gente